Aí eu olho pra aquela pessoa que eu admiro E eu fico pensando Eu queria ter a vida dela Ela é feliz e eu não sou Eu quero muito ser ela Nossa, ela é magra, ela é bonita E ela é feliz e ela tem um homem que ama ela Não, mas eu admiro Eu não sinto inveja, não sinto nada Eu só queria ter a vida dela Bom dia, boa tarde, boa noite Seja lá a hora que você estiver vendo isso Estamos no 17º dia da Maratona do Amor Próprio E hoje vamos falar sobre Comparação Sobre se comparar com o outro Porque existe uma linha Muito tênue Entre comparação e admiração Eu admiro várias pessoas Mas eu não me comparo com elas Por exemplo, eu admiro A Beyoncé Mas eu não posso me comparar A Beyoncé Porque a Beyoncé é É tipo uma divindade Sabe? Ela é uma entidade A Beyoncé ela tá aqui Eu tô aqui E não é porque eu tô me diminuindo É porque a Beyoncé é uma diva do caralho Eu não posso me comparar a ela Mas eu admiro muito ela Porra Mas por exemplo Muitas vezes a gente se compara Com pessoas que são nossas amigas Muitas vezes a gente se compara Com musas fitness Das redes sociais E que a gente A gente precisa parar pra pensar É Eu admiro aquela pessoa Por quê? Porque o problema de você Sair da admiração Chegar na comparação É que a comparação Vai fazer você sentir inveja Não tem como Vai fazer você sentir inveja Vai fazer você se sentir mal Por ser quem você é Vai fazer você desejar Vai ter a vida da outra pessoa E vai fazer você odiar a sua vida Então a gente precisa É Fazer esse movimento De perceber Pessoas Que nós Admiramos De uma forma Que nós queremos A nossa A vida dela pra gente Por exemplo Eu tenho uma menina Que eu já falei aqui Eu cortei a franjinha Porque eu me inspirei Na menina do Dulce Delight A Raiz da Costa Ela tem um programa no GNT também Que é A Raiz da Cocada Eu admiro ela Eu acho ela foda Eu acho A história dela De carreira Tudo foda E eu falei Que ela tem um rosto redondinho Eu cortei a franjinha Porque eu me inspirei nela E eu realmente admiro ela Mas eu não quero ter a vida dela Eu não quero Sabe Eu não quero ter a vida dela Eu me inspirei nela Ela é uma pessoa Que me inspira Me inspira em várias coisas Só que eu não copio A vida dela Eu não Tento ser o que ela é Hoje em dia É tudo tão padronizadinho É que As pessoas todas Querem ter O mesmo tipo de decoração Em casa Porque é o tipo de decoração Escandinavo Sei lá que porra que é Que tá na moda Então todo mundo tem que ter Daquele jeitinho de decoração Todo mundo tem que fazer Aquela comida Porque aquela comida Que é o mais Isso aqui Todo mundo tem que ir Num restaurante tal Porque tem que assistir A programa tal É um E você fica se inspirando Na pessoa Que não é Às vezes Foge da inspiração Às vezes você quer ter Aquela vida E aí você fica Seguindo pessoas No Snapchat Em vários lugares E você fica Por que que ela tá Em Nova York Na semana de moda E eu não tô Por que que ela tá Curtindo a vida Adoidada Sabe Viajando o mundo Ganhando um monte De presente Ganhando Coisinhas em casa E ela é famosa Como é que ela conseguiu E ela conseguiu isso E eu não consigo Por que que ela se casou Nas trilhas Maldivas E eu não tenho Nem namorado Por que que a vida É tão injusta Por que que ela tem E eu não tenho Eu tenho Você não tem Eu tenho Você não tem E aí você começa Confuso Porque você Esse amor É um amor Doentio De tipo Eu preciso saber mais Consumir mais Saber mais O que tá acontecendo Por curiosidade Que eu preciso saber Interiormente A gente quer Botar isso na gente Só que o ódio Vem porque você Se odeia Por não conseguir Ser igual E você acaba Odiando a pessoa É uma confusão Então Não se compare Com alguém Não é porque A pessoa tal Emagreceu 45 quilos Aí tá contando A história de superação Dela Ah me superei Emagreci 45 quilos Aí você chega lá E você fala Se você não emagrece 45 quilos Já que você tem A mesma altura O mesmo peso Inicial que ela Você se sente uma merda Ah porque ela conseguiu Eu consigo Ah não é porque A pessoa é gorda E se assume E se sente empoderada Sente bem Com o corpo que tem Que você Que é gorda E não consegue Se sentir bem De forma alguma E quer emagrecer Tem que se sentir mal Por querer emagrecer Você tem que É Chegar nessa linha Da admiração Pra comparação E vir pro lado Da admiração E geralmente Quando a gente Tem esse tipo De coisa dentro da gente Que é uma coisa ruim Gente A gente tem que perceber Eu não tô aqui Pra ser só Legalzinha não Tô aqui pra gente Perceber coisas Ruizinhas que a gente Tem também Não é pra você Se sentir na fossa E falar Meu Deus Eu sou uma invejosa Não Mas por exemplo Tem uma pessoa Que eu Admirava E que eu Na verdade Eu tava sentindo Inveja dela E eu sempre Reclamei de gente Que sente inveja Mas eu Eu me reconheci Sentindo inveja E quando eu reparei Que eu tava sentindo inveja Eu tô falando isso Porque tem tudo a ver Com o assunto de ontem Quando eu reparei Que eu tava sentindo inveja Eu comecei a pensar Alexandra Por que você tá sentindo inveja dela? E aí eu comecei a ver Que eu senti inveja De uma coisa Que eu nem conhecia Eu nem conhecia Essa pessoa direito E aí eu fui vendo Mais a fundo Eu fui pesquisando Eu falei assim Calma aí Vamos entender isso aqui E eu fui vendo E eu fui vendo que Cara Ela era uma pessoa foda E eu parei de me comparar E comecei a admirar Eu fiz o serviço contrário Sabe? Eu sentia inveja Antes mesmo De saber detalhes E isso foi libertador Pra mim Porque Era uma coisa Que eu falava mal Da pessoa Sem conhecer Sabe? Aquela coisa de Não, isso aí Não sei o que Eu não gosto Não gosto E você nem conhece Eu fazia muito isso Muito, muito Antes De começar a me trabalhar Fazia muito Eu conheço muita gente Que faz isso Muita gente Inclusive pessoas próximas a mim Que ficam olhando E ficam se depreciando Porque não são iguais Às outras pessoas Que são Do jeito que elas queriam ser Sabe? É Isso é tão ruim Isso é tóxico demais Eu não consigo nem mamar E falar nada Porque A gente precisa analisar Analisa Sabe? Se você tá passando Por essa situação Se você quer sair Dessa situação Seja sincera Consigo mesma E fala Não, aquela ali Eu realmente Geralmente são pessoas Que a gente tem Uma certa dificuldade De até falar sobre E se você vê Alguém elogiando Você já não gosta muito Porque você Fala sério Como é que essa pessoa Acha aquela pessoa boa Só que interiormente Você fica seguindo A vida daquela pessoa E você fica vendo tudo Porque na verdade Você sente inveja A comparação Ela Ela é quase Prima É a prima Da inveja Existem pessoas Que a gente se inspira Para melhorar Mas outras pessoas Que a gente se compara Para piorar Porque a inveja A gente tem que admirar Mesmo as pessoas E se inspirar Nas pessoas E um grande exercício Assim É É você pegar Essas pessoas Que você identificou Que você sente inveja Ou que você se compara Demais Que você tem algum problema E dá uma olhadinha Na vida dela E ver realmente Se vale isso tudo Ah não Às vezes você pode Até admirá-la Fazer o serviço Contrário Como eu falei Você vive Até assim Não, eu admiro E é legal A gente fazer o exercício De começar a elogiar Essa pessoa Sabe Não, pô Ela é foda O trabalho dela é foda É verdade E por mais que você Não acredite no início Você vai acreditando Porque é verdade Já que você se inspira Você admira E pessoas que vão se sentir inveja Pura Simplesmente porque Tem o corpo que eu queria Tem dinheiro E eu não tenho Tem o namorado Que eu não tenho Vamos Para de seguir Para de ver Vai mal E é isso Amanhã a gente fala mais Amanhã a gente se encontra E se você gostou desse vídeo De hoje Você ganhou sua joinha Curta, compartilhe Mostre pros amigos Siga nas redes sociais Se você não é inscrito ainda No canal Siga Siga Inscreva-se Apareça Fica aqui comigo Tá linda Beijo Até amanhã